Então vamos aqui, vamos aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vamos pegar aqui o plano frontal, selecionem ele e venham em esboço. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta linha e eu vou dar um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui e vou pressionar ESC. Vou pegar a linha novamente, outro clique aqui, aqui eu vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, vou selecionar essa linha aqui, a origem, ela vai deixar eu selecionar ela, eu vou colocar ponto médio, ok. Vou pressionar CTRL, manter CTRL, pressionar, selecionar essa linha, essa aqui eu vou colocar vertical igual, ok. Então agora eu vou vir aqui, eu vou pegar a linha novamente, vou dar um clique aqui, um aqui, um aqui e um aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL novamente, manter CTRL, pressionar, selecionar esse ponto, esse aqui, esse e esse, selecionei ele, vou colocar horizontal, ok. Agora eu pego aqui a ferramenta linha e venho aqui em linha de centro, na origem eu dou um clique e no centro dessa linha aqui eu dou outro clique e vou pressionar ESC. E agora eu seleciono essa linha aqui e boto assim, tornar vertical, porque daí essa linha aqui vai ficar no centro dessa aqui, pessoal, vai ficar tudo centralizado aqui, entenderam? E agora eu venho aqui nessa opção, em arco de ponto central, seleciono essa setinha e eu vou pegar aqui o arco de três pontos, ó. Então eu vou dar um clique aqui, um clique aqui, ó, e outro aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, e vou pressionar ESC. Ó, eu ia vir aqui e pegar o arco de três pontos novamente. Mas como é, e aí o que que eu fiz? Eu cancelei a seleção dessa ferramenta pressionando ESC, pessoal, tá? Então eu não tô mais utilizando ela, ó, vocês tão vendo? A seta do mouse ali, ó, não tem ferramenta nenhuma ativada. Se eu pressionar a tecla ENTER, ó, ele pega a última ferramenta que eu utilizei, entenderam? Então ele pegou o arco de três pontos, ó, porque eu ia vir aqui, ia pegar ele novamente. Então ele pega, quando a gente dá um ENTER aí, é o SolidWorks, ele pega e traz pra gente o último recurso que a gente utilizou. Ele deixa guardado a memória e ele traz ali, entenderam? Então se vocês não quiserem toda hora lá pegando os recursos, conforme eu mostro aqui, vocês podem pressionar ENTER que ele já busca o último recurso que a gente utilizou, tá? Então, ó, vou selecionar esse ponto aqui, esse aqui, vou deixar assim mais ou menos, ó, e vou pressionar ESC. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, vou selecionar esse ponto, esse aqui do centro do arco, e esse aqui, e eu vou colocar horizontal. E vou dar OK, então eu pressionei CTRL, selecionei os três e coloquei tudo horizontal ali um com o outro. Vou pressionar CTRL, manter contra pressionado novamente, vou selecionar esse aqui, esse aqui e esse aqui, e eu vou colocar horizontal. Então eu mantive contra pressionado, selecionei os três, coloquei tudo horizontal aqui. E agora vamos medir aqui, pessoal. Ah, aliás, tá faltando uma furação aqui, ó. Bom, vamos começar fazendo aqui, daí a gente já vê. Então a largura aqui, ela é 70 milímetros, ó. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, vou colocar aqui, ó, 70. E eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, eu vou selecionar esse arco, e esse aqui eu vou dizer que eles são iguais, ó. Vou dar OK. Então vamos ver aqui, essa altura aqui agora. 70 também. Então eu vou vir aqui, esboço, dimensão inteligente. Daqui até aqui. 70. Bom, eu vou ver aqui, ó, qual é essa altura aqui agora, ó. Deixa eu colocar aqui no centro. 207 milímetros. Então esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui embaixo, ó, 207. Perfeito. Bom, deixa eu medir mais ou menos aqui. Deixa eu planificar a nossa peça, ó, chapa metálica. Planificar pra ver quanto ela tem de largura aqui, ó. Então daqui até aqui, tem 331,26. Então esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui, ó, 331,26. Bom, o nosso esboço aqui, pessoal, ele ficou totalmente preto, ó. Ou seja, ele tá com todas as referências aqui com relação à origem e com todas as cotas também. Isso quer dizer. Então sempre o esboço de vocês vai ter que ficar totalmente preto, pessoal. Tá? Ele não pode ficar com parte azul aqui. Porque se ele tá com parte azul é porque tá faltando ou referência aqui com a origem, ou pra dizer que é uma peça que a linha é horizontal ou vertical, ou tá faltando cota, tá bom? Então, deixa eu ver aqui agora qual é o diâmetro aqui, ó. Diâmetro de 27 milímetros. Então esboço, vou pegar a ferramenta círculo, ó. E aqui nesse centro aqui desse círculo, eu vou fazer um círculo aqui. E aqui, no centro desse arco, né, não é no centro desse círculo. Então vou pressionar Ctrl, manter Ctrl opcionado, selecionar esse círculo, esse aqui, com Ctrl opcionado, selecionei os dois, vou colocar igual. Ok, dimensão inteligente. E quando eu cotar um, o outro já vai ficar preto também, porque eles são iguais. Então se eu mexer no diâmetro desse aqui, o outro mexe também. Agora, aqui, ó. Então o raio aqui é 6.2. E aqui é 6.2 também. Então eu vou vir aqui em esboço. Aqui a ferramenta esboçar filete. Vou pôr aqui, ó, ao invés de 10, 6,2, vou dar Enter. Então eu vou selecionar aqui, vou dar sim. Aqui, vou dar sim. Aqui também, vou dar sim. E aqui, vou dar sim. E vou dar OK. Ó, ele tá pensando aqui. Provavelmente vai dar algum conf... Bom, deu certo, ó. Deu certo aqui e vou fechar, ó. 6.2 em todos. Se de vocês der algum erro aí, pessoal, daí vocês corrijam, tá? Que... Pode ser que ele dê algum errinho aí, alguma coisa. Só de ouro que você lhe dá uma bugada às vezes, mas daí vocês corrigem aí, tá bom? Bom, então vamos ver aqui, ó. Medida. Vou ver qual é a espessura dela. Uma chapa de 6.35 milímetros. Então eu vou vir aqui em chapa metálica, flange base aba. Vou pôr aqui 6,35. E vou dar OK. Então botão direito no material. A Easy 1020. Botão direito aqui em peça 2. Eu vou colar a aparência que ele vai colar a cor da nossa última peça que a gente fez. Então orientação de vista. Isométrica. Bom, agora o que que eu vou fazer? Olha só. Eu vou utilizar aqui o recurso dobra esboçada. Deixa eu só ver aqui qual é a distância do esboço dele. 126 milímetros. E ela é dobrada pra fora. Tá. Olha só. Esse recurso, pessoal, ele é muito interessante. Vocês vão vir aqui e vão selecionar essa face aqui. E vão vir em esboço. E agora eu vou pegar aqui ao lado a ferramenta linha. Linha de centro. Então eu vou dar um clique na origem aqui. E outro clique aqui embaixo. E vou pressionar ESC. Então agora eu vou pegar a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Linha novamente. Um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Vou selecionar esse ponto aqui. Esse aqui. E essa linha aqui. Então tem que ser nessa ordem que eu selecionei. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Com o CTRL pressionado. Eu vou colocar simétrico. Vou dar OK. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei essas duas linhas simétricas com relação àquela linha de centro. Então se eu mexer uma, outra mexe. Por quê? Porque elas são simétricas. Entendendo? Simétrica é dizer que elas são centralizadas com relação a alguma coisa, pessoal. Tá? Elas são... Tem uma simetria entre uma e outra. Tá? Então dimensão inteligente. Vou selecionar essa linha aqui. Essa aqui. Vou clicar aqui. Vou colocar 126. Perfeito. Agora eu venho aqui em chapa metálica. E eu vou utilizar o recurso dobra esboçada. Então a primeira coisa que ele tá pedindo pra mim aqui. Ele tá pedindo pra mim uma face fixa, pessoal. Qual é a face fixa que eu quero utilizar? Então a minha face fixa é o seguinte. Pensem assim. A face fixa é a face que não vai dobrar. Então quando eu selecionar a face fixa, o que tá do lado de fora do esboço vai ser dobrado. É assim que vocês têm que pensar. Então se eu selecionar, por exemplo, a face fixa aqui dentro, ele vai pegar tudo que tá do lado de fora do esboço e vai dobrar. E vai deixar fixa a parte onde eu selecionei. Então olha só o que ele vai fazer. Se eu selecionar a face fixa aqui dentro, essa parte que eu quero deixar fixa, eu vou selecionar aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o que tá de fora do esboço e vai dobrar. É isso que o recurso dobra esboçada faz. E aí eu venho aqui. E eu vou desmarcar usar raio predeterminado. E eu vou colocar o raio aqui de 7 milímetros. Que vocês podem utilizar um raio de 7 milímetros aqui pra uma chapa de 1 quarto de polegada. Ah, André, como é que você sabe esse raio? Como é que você sabe que é 7? Pessoal, eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Ele é até um vídeo um pouquinho antigo. Mas eu explico muito bem lá como vocês definem o raio de dobra e o fator K das peças de vocês. Entenderam? Então vocês vão aqui. Depois entrem aqui no YouTube e pesquisem assim. Fator K e raio de dobra André Medinger. Pesquisem assim, que vai aparecer um vídeo meu onde eu explico qual raio utilizar e qual fator K utilizar. Tá? Nos projetos de vocês. Mas de forma geral, pra peças até aí, vamos botar assim, de peças de 1 quarto de polegada, que é 6.35, ou seja, de peças de 1 quarto pra baixo, vocês podem utilizar como regra básica a espessura da chapa como raio de dobra. Entenderam? A espessura da chapa. Então se a chapa tem 6.35 milímetros, coloca um raio de 7. Não precisa colocar um raio de 6.35 cravado. Se a chapa tem 3 milímetros de espessura, coloque um raio de 3 milímetros. Se a chapa tem 2 milímetros de espessura, coloque um raio de 2 milímetros. Pra chapas de 3 oitavos de polegada pra cima, eu já aconselho vocês a dar uma olhada no meu vídeo lá, porque daí varia um pouquinho. Porque quanto maior é a espessura da chapa, aumenta também o tamanho do raio pra dobrar essa chapa. Então até 1 quarto pra baixo, eu aconselho vocês a utilizarem aí a espessura como base. E pra chapas de 3 oitavos pra cima, até... é, de 5.16 pra cima, porque 5.16 é 7,94 milímetros de espessura. Então de 5.16 polegadas, chapas com 5.16 polegadas de espessura pra cima, vocês dão uma olhada lá no meu vídeo que eu fiz, tá? Porque daí a gente geralmente utiliza uns raios um pouco maiores aí, tá bom? Então olha só. Aí o fator K, André. Pessoal, como regra, eu te disse sempre o fator K, 0.5. Só em casos muito específicos, em chapas mais grossas, vocês mudem lá. Porque depois olhem o vídeo lá que eu mostro tudo isso lá, tá? Mas de forma geral, pra chapas aí até... é... até meia polegada, até uma polegada pra baixo, aí utilizem 0.5. Mas só em casos mais específicos aí vocês utilizem o fator K que vocês forem calculado aí. Porque lá eu mostro como é o cálculo do fator K, tá bom? Então olhem lá essa aula depois. Então aqui eu vou colocar 7 e marquem essa espessura aqui. O que é isso aqui? Dobrar para fora. Ele tá me dizendo qual vai ser a referência pra ele dobrar. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui, ó. Dobrar para fora. Se eu colocasse essa aqui, olha o que ele ia fazer. Ele ia jogar a dobra alinhada com a... com o esboço ali. Entenderam? Então isso aqui... Pessoal, uma coisa muito importante aqui, ó. Fucem no Solidworks aqui. Desculpa, pessoal. Fucem no Solidworks aqui, pessoal, pra vocês aprenderem, tá? Eu... Muita coisa que eu aprendi no Solidworks aqui foi na prática, né? Com muita prática, que eu pratico bastante. Pratiquei ao longo de todos os 10 anos aí de carreira que eu tenho. Mas... Eu... Eu... O que que acontece? Eu comecei a trabalhar em 2011. Então desde lá, quando eu comecei a trabalhar com Solidworks, eu venho praticando, né? São 10 anos de prática aí já. Mas o que que eu aconselho a vocês? Fucem, pessoal. Ah, André, o que que faz isso aqui, ó? Ah, é... Clica aqui pra ver, pessoal. Essa forma que a gente aprende utilizando softwares. Vão testando, vão fuçando que vocês vão aprendendo. Tá bom? E eu vou colocar essa opção aqui, ó. Dobrar para fora. E vou dar OK. Raio de 7. Perfeito. E pronto. Tá aí a nossa peça. Então vira que bacana o que essa ferramenta, a dobra esboçada faz? A gente faz uma peça planificada, desenha ela como se ela fosse planificada. Faz um esboço, seleciona a face fixa que vocês querem e o Solidworks vai dobrar o que tá pra fora do esboço ou pra dentro do esboço, dependendo da onde é a face fixa que vocês utilizam. Tá bom? Então vamos ver aqui qual é a espessura que ela tinha que ter. Essa aqui é a nossa referência. Então daqui até aqui, ó, tem, ó, 152.7. Vamos ver se a nossa tá com isso aí. Medida daqui até aqui, 152.7. Perfeito. Ah, André, como é que eu faço pra, se eu quero diminuir um pouco essa largura aqui e aumentar esse comprimento aqui, ó. O que vocês fazem? Vocês vêm aqui, pessoal, selecionam aqui e venham em editar esboço, ó. E vocês mudem essa dimensão aqui. Só que, ó, é o seguinte, ó, quase sempre quando a gente mexe nessa dimensão aqui, ah, diminuir aqui, se eu quisesse diminuir só a largura aqui, ó, sem mudar essa altura aqui, ó, essa cota aqui, ó. O que que eu faria? Eu ia ter que pegar o tamanho que eu diminuir aqui daqui até aqui, ó. Ah, se eu tirar 10 milímetros daqui até aqui, André, eu tenho 152.7 daqui até aqui, mas eu quero deixar com 142.7. O que que vocês iam fazer? Vocês iam tirar os 10 milímetros aqui, lá do 126, ia ficar com 116. Mas vocês também iam ter que tirar os 10 milímetros daqui, pessoal, ó. Então vocês têm que cuidar isso, você tem que tirar os 10 milímetros daqui também, ó. Porque daí, se eu não tirar os 10 milímetros daqui dessa cota, o que que vai acontecer? Ele vai jogar o que eu tirei daqui, os 10 milímetros que eu tirei daqui, ele vai jogar 5 desse lado e 5 desse aqui, ó. Então vocês têm que se ligar disso aí, tá? Eu tô partindo do princípio que vocês querem diminuir a 10 milímetros na largura aqui, por exemplo, mas vocês querem manter essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então pra isso, teria que tirar 10 milímetros do 126 ali, que é da dobra esboçada, que ia ficar com 116, mas vocês também iam tirar 10 milímetros aqui dessa cota de 331, tá? Então vocês têm que se ligar nisso aqui, tá bom? Quando vocês forem mudar aí, é dessa forma. A gente vem aqui, né, ela planificada e modifica, tá bom? Mas André, se eu quisesse deixar esses 5 milímetros aumentar aqui, não tem problema. Aí vocês iam mexer só no 126 ali, deixando com 116 e aqui aumentar 5 milímetros. Por isso que eu vou falar pra vocês, vocês têm que fuçar, têm que mexer, têm que testar, pessoal, porque é assim que vocês aprendem. É assim que a gente vai aprendendo aqui como é que o sólido de ouro funciona, tá bom? Então aqui, ó, orientação de vista, isométrica.